Oi gente, começando mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo que vocês me pedem muito. Vocês sempre falam assim Drica, qual é a sua divisão de treino? Então hoje eu resolvi falar pra vocês tudo sobre o meu treino, tudo assim na minha divisão de treino. Então agora, bora conferir o vídeo. Eu treino, gente, musculação quatro vezes na semana. Segunda, terça, quinta e sexta. O meu treino é dividido em AB, que é treino de pernas e membros superiores. Meu treino de pernas, ele é um treino de pernas assim que pega tudo, sabe? Não é focado só um dia só glúteo, um dia só coxa, é um treino assim que pega a perna inteira. E membros superiores também, tipo, é a mesma coisa. É um geralzão assim. Abdominal eu faço duas vezes na semana e um único exercício de abdominal. Treino de pernas, segunda e quinta. Treino de membros superiores e abdominal é toda terça e sexta. Eu tô fazendo esse treino em casa, gente. Então eu uso caneleira, eu uso cabo de vassoura pra ajudar assim no peso. O meu treino de musculação é um treino assim muito rápido porque eu pedi pra fazer um treino assim bem rápido e intenso. Eu sou uma pessoa que gosta de treino rápido, intenso. Eu não tenho paciência de treino demorado. Então toda vez que é montado um plano pra mim, a minha prioridade, gente, é assim, rápido e intenso. Treino de assim, de no máximo 30 minutos. 30 minutos pra mim já, tipo, nossa, já é muito... Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Então agora, gente, eu vou falar pra vocês quais exercícios que eu faço em cada dia da semana. Mas eu vou olhar aqui o meu plano, que eu não sei de cor não, gente. Eu sou aquela pessoa que sempre tá com planilha na mão porque esquece. Segunda-feira, gente, então tem abdução de quadril unilateral, elevação pélvica no banco, agachamento livre tradicional, agachamento búlgaro, levantamento estife com barra livre e flexão de joelho em pé. Terça-feira é o dia de remada curvada pronada, remada unilateral, remada curvada supinada, bíceps neutro, supino reto, desenvolvimento anterior com barra, abdominal cadeirinha. Quinta-feira é praticamente igual a segunda-feira. Muda só um exercício assim ou outro, mas no geral assim é praticamente igual. Abdução de quadril unilateral, extensão de quadril no cross, levantamento terra sumô com barra, agachamento livre tradicional, levantamento estife com barra, flexão de joelho em pé. Aí aqui na perna também é onde eu faço a minha mega gambiarra. Eu também coloco a minha caneleira no cabo de vassoura e com essa gambiarra é o que eu faço? Estife, terra, agachamento, tudo assim. É muito legal, gente. Tudo na gambiarra. Aí sexta-feira, é dia de membros superiores, então tem remada curvada supinada, remada unilateral, remada curvada pronada, flexão de braços no chão, grande remada com barra, tríceps no banco e abdominal cruzado. Eu vou fazer esse treino por um mês. Todo mês o meu treino, ele muda. Por quê, gente? É super legal mudar porque se a gente fica muito tempo com o mesmo treino, o nosso corpo, ele se acostuma. E aí sabe o que acontece? A gente para de ter resultado. Sabe quando você parece assim, gente, tô malhando e meu corpo não muda. Tô fazendo tudo certo e ele parou de ter resultado. Muitas vezes acontece isso porque você fica muito tempo fazendo um tipo de exercício. Então é legal, sei lá, uma vez por mês, você mudar o treino. O meu treino muda uma vez por mês. Uma vez por mês eu recebo uma planilha nova e eu tenho um treino assim diferente. Então, gente, essa é a minha divisão de treino atual. No mês que vem vai ser uma outra divisão de treino. E se vocês quiserem, eu posso contar pra vocês como que vai ser. E pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo, Então, assim, deixa bastante like de vocês, escreve aqui embaixo, Drik, eu quero saber sua divisão de treino, pra eu saber que vocês gostam através dos comentários e dos likes. Aí eu conto pra vocês a minha próxima divisão de treino. Agora, eu quero passar pra vocês duas receitinhas, assim, bem simples. Receitinha pra fazer pro pré-treino e uma receitinha pra fazer no pós-treino. Tudo assim, bem facinho, bem gostoso, sabe? Então agora, bora conferir a receitinha. Uma colher de sopa de abacate, uma banana congelada, 80 ml de leite sem lactose, semi-desnatado. Se você quiser, você pode usar leite vegetal, como leite de amêndoas, leite de arroz, leite de coco, ou então, se preferir, pode usar leite desnatado. Uma colher de sopa de semente de chia, meia colher de sopa de cacau em pó, sem açúcar, canela a gosto, e pedrinhas de gelo, também a gosto. Então agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de leite, é a olho mesmo, bem pouquinho. Dependendo do tamanho da banana, pode ser que 80 ml seja pouco, mas eu prefiro fazer com 80, bater, se eu ver e ter necessidade de colocar mais leite, aí eu acrescento. Gente, ó, esse é o ponto da vitamina que eu gosto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, não se esqueçam, tá? Se inscrevam aqui no canal e vocês comentem se vocês gostaram desses vídeos. Se vocês querem que eu poste o mês que vem a minha divisão de treino que vai ser diferente, exercícios, assim, diferentes. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo imenso. Quem quiser me acompanhar no Instagram, dricacomk.olive com dois Ls. Um beijo. Até o próximo vídeo que é amanhã. Tchau.